Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui explorando uma nova rua em Singapur que é a Holland Road exatamente essa rua que estamos explorando agora é essa rua que a gente explorou tá um pouquinho de chuva, mas não tá uma chuva bem fraquinha é tudo bem, tchauzinho pessoal tô indo Oi pessoal, olha o que eu encontrei pizza pizza é uma coisa que eu tenho minha vida uma Declatula ai vamos arrumar essa pizza aqui né ai tá Declatula coisa mais bonita de todos o banco pariu macarrão principalmente ano, ai tá o metrô ai tá mais e mais um restaurante com música acaba esse vídeo mas mais um restaurante lindo pra vizinha patrão no macarrão É muito incrível, né? Aí temos ali a pista hoje Muitas outras coisas aqui Eu vou até o shopping do Rolande Então pessoal, se for o vídeo Deixa o like, tchau, tchau Minha menina, vamos voltar de casa, hein? Ah, eu vim aqui fazer um lanche E daí Eu te encontrei, Sonic Tchau Aí eu vou voltar aqui Eu vou voltar aqui também pra você Eu vou contar o seu medo O Eggman, ele Ele deixou o nosso aqui em Singapur Vamos sair, tchau